Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus no Livro dos Salmos? Chegamos aí ao décimo Salmo de Ascensão, também conhecido Salmo de Romagem ou ainda Salmo dos Degraus, Salmo 133, Salmo conhecido. Esse Salmo é um Salmo muito conhecido. O tema da nossa mensagem nesta noite é a experiência do peregrino. A experiência do peregrino. Eu poderia falar sobre os benefícios da unidade, mas depois você vai ver o porquê que eu estou usando esse conceito, a experiência do peregrino, a experiência da unidade que ele tinha e o levou a proferir, portanto, este Salmo. Salmo 133, olha que delícia para o nosso coração. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sob a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sob os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Note que a mensagem desse Salmo, ela tem um teor adocicado. é uma mensagem assim, suave, doce, é uma melodia, a sonoridade desse cântico adentro dos nossos ouvidos, numa suavidade, numa coisa gostosa. Se você está lendo em silêncio, você fica, você se deleita nesse Salmo. E quando você escuta, igualmente, você se deleita como é agradável, como que é maravilhoso ler este Salmo, ouvir a leitura deste Salmo, cantar este Salmo, meditar neste Salmo, ouvir essa palavra de Deus para a nossa vida. Calvino chega a dizer sobre este Salmo, ele diz o seguinte, que este Salmo ensina sobre a santa harmonia que prevalecia sobre a nação. A santa harmonia que prevalecia sobre a nação. Quero fazer aqui uma pausa, porque a gente está falando de união, de unidade. Eu quero perguntar, como está a unidade, a união da sua família? Como é que está a sua família? Como é que está o relacionamento lá da sua casa? Mulher, como é que está o seu relacionamento com o seu marido? Homem, como é que está o seu relacionamento com a sua mulher? Pai, como é que está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Como que vocês têm se relacionado? Filhos, como que vocês têm se relacionado com seus pais? Como anda a unidade lá da sua casa? Você a classificaria como boa, como bela, como preciosa? Como algo coeso? Como algo deleitoso? Você diria como João Calvino diz, pensando na nação de Israel, dizendo que há uma santa harmonia na sua casa. Nós, família IPG2, nós podemos dizer que há uma santa harmonia que prevalece sobre nós, entre nós. Que permeia as nossas vidas, as nossas convivências, os nossos relacionamentos. Como que nós classificaríamos as nossas relações? Um outro escritor do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, a unidade é um dom de Deus e uma responsabilidade sagrada. Ao mesmo tempo que ele diz que é um dom de Deus, um presente de Deus, ele diz que é uma responsabilidade sagrada. E eu penso que este salmo, ele ganhou a finalidade nesse contexto deste bloco de salmos, dessa seleção de salmos, dos salmos de ascensão do 120 até o 134, ele ganhou uma finalidade exortativa. Depois que foi escrito, mais tarde, não sabemos quando ele foi selecionado com essa coleção de salmos, de 15 salmos, eu penso que ele ganhou esse caráter de ter essa finalidade de exortar os peregrinos. Era uma exortação cujo propósito era preservar a unidade de algo que já tinha sido vivido lá atrás. Muito bom, precioso, e que agora esses irmãos são instados uns pelos outros, à medida que eles cantam este salmo, eles são encorajados a lutar pela unidade, porque é na unidade que Deus se interessa, Deus abençoe a unidade do povo, Deus manda as suas bênçãos, é para a unidade do seu povo, Deus envia a sua vida para sempre, é quando há unidade na igreja, no povo de Deus. No povo de Deus. Mas, a gente precisa olhar, pensar, entender o contexto histórico deste salmo. Você tem, nós temos as escrituras do livro, primeiro livro de Samuel, o reinado de Saúl. Saúl, ele tem o seu reinado, e durante o seu reinado, em um determinado momento, depois que as mulheres de Israel fizeram uma cantigazinha para Davi, vocês se lembram? Aquilo gerou no coração de Saúl uma animosidade, e a partir daquilo, ele se sentindo ameaçado, ele empreendeu uma perseguição maligna a Davi. Uma perseguição severa. Ele quis matar Davi a qualquer preço, a qualquer preço. E durante, portanto, o reinado de Saúl, conquanto ele tem, assim, os altos e baixos, de alguns momentos bons, e alguns momentos não tão bons, você não percebe coesão no reinado de Saúl. Porque você tem um povo que segue Saúl, e você tem alguns homens que vivem à margem da sociedade de Israel, que vão se alinhando com Davi. Homens que também são perseguidos, e alguns homens com a reputação bem ruim, irmãos. Bem ruim. Mas eles vão fazendo coro com Davi, e vão seguindo Davi, e Davi vai formando também a sua tropa. Mas não é uma tropa para se vingar de Saúl, muito embora Davi tivesse tido oportunidades para assim fazê-lo, mas não fez. Não fez. Não fez. E em todo Israel, então, você percebe que, conquanto a grande maioria seguisse ao rei Saúl, entretanto, não havia unidade em Israel. Davi era perseguido por uma grande fatia, a maioria seguindo Saúl, e também uma minoria seguindo Davi, e isso, portanto, deixa evidente que faltava unidade na vida do povo de Deus. Mas, depois de tantas tragédias, de tantas desobediências de Saúl, tendo ele ido para o combate, ele foi abatido, ficou ferido. E eu acredito, inclusive, que ele cometeu suicídio, porque ele pediu ao seu moço para tirar a sua própria vida, o seu moço não quis fazê-lo, e ele lançou-se sobre a sua própria espada e morreu. Então, morre o rei Saúl. O rei que foi desejado pelo povo morreu. Está fora do radar da história do povo de Deus. E aí, o que acontece? Davi faz uma consulta a Deus, e Deus orienta Davi a ir para Hebron, Hebron, que ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. E ali, Davi, ele encontra agora eco da sua tribo, da tribo a qual ele pertence, de Judá, e ele, então, experimenta a cerimônia pública da unção, ou de ser ungido rei, embora ele já tivesse sido ungido pelo profeta Samuel, mas num ambiente mais intimista, familiar, agora publicamente ele é ungido rei, aclamado rei, na cidade de Hebron. Mas só tem uma tribo seguindo Davi. As outras tribos ainda estão distantes. O comandante, o capitão do exército de Saul, Abne, ele, então, resolve aclamar rei, o filho de Saul, porque nem todos os filhos de Saul morreram na batalha. Isbozete foi, então, ungido, declarado rei. Então, você tem 11 tribos seguindo o descendente de Saul. E uma tribo apenas seguindo a Davi. Davi tem um homem que está sempre próximo dele, um capitão também, um comandante, Joab. E, de repente, então, Abne chama uma tropa e trava um embate e instala-se em Israel, então, o que nós poderíamos chamar hoje de uma guerra civil. As 11 tribos comandadas pelo capitão Abne e outros homens comandados por Joab, seu irmão, seus dois irmãos. E trava-se, então, a batalha por conta disso. um medir de forças. E nessa batalha, que não foi uma batalha longa, os homens de Davi, embora Davi tenha perdido 11 ou 19 soldados, Abne perdeu 360 soldados e ele bateu em fuga e os homens de Davi saíram atrás dele. E, de repente, Abne faz uma interrupção e ele percebe que aquilo é uma tragédia, aí ele fala, irmãos, por que vocês estão me perseguindo? Mas ele mesmo havia cavado essa guerra civil, digamos assim. E o que acontece é que, então, Joab decidiu recuar e deixar Abne ir embora com os demais homens. com os demais homens. A gente vê isso no segundo livro de Samuel, nos primeiros capítulos. Acontece, então, irmãos, que Abne, ele acaba tendo um caso com a concubina de Saúl. E quando o filho de Saúl tomou conhecimento de que o seu capitão estava tendo um caso com a concubina de Saúl, ele ficou enraivecido, chateado. E foi tirar satisfação com Abne. E essa situação, essa situação acaba servindo de uma situação que vai servir para a manifestação, digamos assim, da providência de Deus. Porque Abne fica chateado com essa cobrança e a partir disso Abne toma a decisão de procurar Davi. Olha só que coisa. Ele vai a Hebron e ele procura Davi e ele, então, está disposto a fazer um acordo com Davi, romper com aquela situação com o filho de Saúl e fazer a coligação definitivamente das doze tribos de Israel. E ele tem capacidade para isso, ele é líder. Ele está conduzindo as questões políticas dessas onze tribos de Israel. Olha só como que a providência opera numa situação inusitada que gerou animosidade, animosidade entre o filho de Saúl e o seu capitão, agora está servindo de um ato da providência para que Deus conduza soberanamente a unificação de todas as tribos. E aí você tem neste ato da providência essas tribos todas desde Dan. Dan era a tribo que ficava ao norte, a última tribo que ficava ao norte próxima do Monte Hermon. Então, quando você encontra essa expressão desde Dan até Berseba é que está falando de norte a sul todos os territórios de Israel então está caminhando para essa unificação e importante você entender isso uma unificação cuja centralidade é o rei Davi é o rei Davi tudo está convergindo para se unificar ao rei Davi o homem segundo o coração de Deus aquele de quem haveria de vir o Messias o Salvador de todos aqueles que creem olha essa ideia da unificação da unidade em torno do rei como que é importante isso e então Davi que reinou sete anos em Hebron agora ele vai para Jerusalém com tudo unificado com as doze tribos unificadas entende o contexto histórico esse salmo é salmo de Davi é salmo de Davi e sabe o que significa Hebron Hebron significa amizade Hebron significa união é em Hebron que houve a unificação a amizade de todas as tribos a união de todas as tribos Hebron significa em hebraico el halil amigo de Deus em torno do rei o povo se une e se torna um só povo veja o capítulo 5 para que você note que expressão maravilhosa tem dos irmãos quando estão então firmando este pacto definitivo com Davi capítulo 5 do segundo livro de Samuel versículo 1 diz assim o texto então todas as tribos de Israel preste atenção todas as tribos de Israel vieram a Davi onde irmãos em Hebron a Hebron e falaram dizendo a Davi somos do mesmo povo que tu és em outras palavras somos um só povo olha que coisa magnífica extraordinária Hebron amizade Hebron união as coisas estão acontecendo em torno de um homem que é um tipo de Cristo a unidade ocorre em torno de um rei isso vai nos preparando para entender como que a unidade se dá é em uma pessoa muito especial que se dá a unidade então veja só entendemos o contexto histórico estamos então com a mente esclarecida como que surge esse salmo aí nós voltamos para a experiência de Davi na composição do salmo a experiência de Davi quando Davi escreve este salmo isso é fruto daquilo que Davi viu isso é fruto daquilo que Davi sentiu isso é fruto daquilo que Davi estava vivenciando irmãos antes Davi era um homem perseguido um homem desprezado e agora tudo está em torno dele todos os povos todas as tribos de Israel se unem a Davi então ele escreve algo que é fruto da sua experiência marcante de algo que ele presenciou de algo que ele vivenciou é algo prático não é algo teórico não é alguma coisa mas que Davi ouviu falar sobre unidade de que a unidade é boa de que a unidade é alguma coisa preciosa Davi não ouviu isso Davi experimentou isso Davi sabia o que era unidade isso fazia parte da sua vida isso fazia parte do seu convívio com o povo não era uma informação meramente intelectual era algo vivencial para Davi e para o seu povo a gente sabe quando a coisa vai bem uns com os outros não sabe você sabe quando a sua relação está boa com a sua mulher você sabe quando a sua relação está boa com o seu marido você sabe quando a sua relação está boa com seus filhos e os filhos sabem que quando a relação está boa com seus pais nós sabemos quando a igreja está bem do ponto de vista da união da unidade nós sabemos quando nós temos condição de olhar nos olhos uns dos outros sem constrangimento irmãos e nós sabemos também quando a coisa é feia quando a coisa é podre quando a coisa é ruim quando a coisa é vergonhosa nós sabemos nós temos essas experiências ou vocês pensam que às vezes eu não tenho vergonha de olhar para minha esposa por conta do que eu fiz do modo como eu agi claro que tenho é vamos ao salmo então vamos ao salmo esse maravilhoso salmo e nós vamos ver em primeiro lugar as características da benção da unidade versículo de número 1 as características da benção da unidade depois nós vamos ver mais adiante as linguagens da benção da unidade depois nós vamos ver os efeitos da benção da unidade as características da benção da unidade veja aí que o texto diz assim como é bom como é bom aqui nós vemos a primeira característica da benção da unidade ela é bela a palavra que nós temos traduzida aqui na nossa versão como bom que é tove também poderia ser traduzido por belo davi está dizendo portanto nessa composição de algo que ele experimentou como eu já disse ele está dizendo como é belo a união a unidade dos irmãos como isso é belo a segunda característica ela é agradável como que coisa deleitosa é estar unidos os irmãos é os irmãos viverem unidos como isso é deleitoso como isso é prazeroso em terceiro lugar a característica mais uma terceira característica ela é ativa viverem unidos viverem unidos isso é uma unidade ativa literalmente poderia ser traduzido quando os irmãos habitam juntos a figura da casa a ideia de viver juntos ou viver unido é a ideia de estar debaixo do mesmo teto você sabe que estar debaixo do mesmo teto não é fácil mas quando se tem unidade é uma coisa extraordinária tem gente que casa com aquele movido pelo romantismo de hollywood quando entra pra debaixo do mesmo teto que o outro começa a mostrar as unhas coisas que não se conhecia no namoro nem no noivado o cara fica até amedrontado e a menina mais ainda porque ela fala olha esse sujeito não era príncipe não não é tão príncipe quanto eu pensei que fosse então você nota que essa unidade a benção da unidade tem essa característica ela é ativa não se trata de seres inanimados sem vida a vida é algo dinâmico a vida é uma união entre os irmãos uma vivência entre os irmãos e nessa ideia de que essa união ela é ativa dinâmica envolve comunicação envolve harmonia envolve empatia envolve o relacionamento em todo seu bojo com todas as suas facetas ele está dizendo portanto que essa característica uma dessas características é que ela é ativa ela é dinâmica não é algo estático é é vivencial mas uma quarta característica da benção da unidade é que ela é abrangente viverem unidos os irmãos são doze tribos irmãos e quando Davi olha para esse relacionamento para esse pacto agora afirmado Davi diz e compreende que agora não é a tribo de juda isolada somos um só povo somos irmãos somos descendentes do mesmo pai somos amados com o mesmo amor somos alcançados com a mesma graça recebemos o mesmo perdão e este pai amoroso nos uniu providencialmente graciosamente soberanamente ele nos trouxe daqui dali da culá e nos agregou Davi está falando portanto que esses irmãos vivem unidos e mostra portanto essa abrangência deste relacionamento que coisa extraordinária diferenças muitas um tem o cabelo crespo outro tem o cabelo liso alguns que nem tem cabelo e por aí vai alguns tem muito cabelo né mas somos irmãos somos irmãos Davi portanto olha para essa ideia macro de todo o seu povo de todos os descendentes de Abraão e fala olha como é belo como é precioso como que isso é ativo como que isso é abrangente como isso contempla a todos nós é uma bênção isso e até as nossas diferenças estéticas e isso e aquilo e aquilo outro é uma bênção você não precisa desejar ser bonito como eu isso é uma coisa única mas você me completa nós nos ajustamos no corpo ao mesmo tempo que ela é abrangente ela é restritiva o texto diz os irmãos não é de gente que anda na luz com gente que anda nas trevas não é de gente que é inimiga de Deus com gente que é amigo de Deus não é irmãos é gente que entendeu a graça de Deus e que passou pelo mesmo processo de redenção é irmãos é gente que tem a mesma visão a mesma aspiração os mesmos desejos os mesmos propósitos buscam as mesmas coisas embora torça por times diferentes mas é gente de Deus é por isso que é uma tragédia quando um rapaz da igreja resolve casar com uma mulher que não é crente com uma moça que não é crente é por isso que é uma tragédia quando uma moça crente resolve casar com um moço que não é irmão não tem unidade não tem união não tem comunhão mas quando se é povo de Deus é uma bênção é uma bênção então nós vimos aqui as características da bênção da união vamos agora às linguagens da bênção da unidade a bênção da unidade versículo 2 e versículo de número 3 diz assim é como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão e desce para a gola de suas vestes é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de cião duas figuras são empregadas aqui para exemplificar a bênção da unidade a primeira é o óleo e a comparação que nós temos aqui do óleo é como óleo precioso essa comparação teria sido emprestada da unção sagrada de algo muito importante que Davi conhecia que o seu povo conhecia o óleo precioso que está lá no livro do êxodo capítulo 30 versículo 23 em diante você vai encontrar como que era preparado esse óleo precioso esse óleo da unção do sacerdote era uma fórmula especial os ingredientes eram minuciosamente escolhidos era um óleo perfumado com uma fragrância maravilhosa deliciosa para aquele contexto e para aquele rito e além disso você tem a vestimenta do sacerdote a estola sacerdotal o sacerdote era o representante legal do povo perante o senhor e as suas vestimentas portanto tinham muitos detalhes muitos detalhes importantes e algo maravilhoso na vestimenta do sacerdote é que os nomes das doze tribos estavam ali precisavam estar ali gravado em pedras numa pedra seis nomes doze tribos seis nomes em uma pedra seis nomes na outra pedra esculpido detalhadamente estavam ali então preso esse homem preso ao corpo desse homem nessa vestimenta e agora nesse momento com esse rito soleníssimo só o sumo sacerdote o óleo tinha que ser exclusivo para aquela finalidade tinha vários tipos de azeite em israel mas esse era para essa unção específica da conta o livro do êxodo capítulo 28 capítulo 39 levítico você encontra todos os detalhes de como proceder nessa cerimônia então o óleo perfumado aquela fragância maravilhosa naquele contexto de cerimônia de consagração de um são e esse homem carregando nas suas vestimentas os nomes das doze tribos estamos falando de uma linguagem de unidade irmãos preste atenção os nomes das doze tribos nas vestes e o óleo sendo derramado na cabeça do sumo sacerdote e não era uma gotícula de óleo não irmãos era óleo abundante e aquilo ia descendo na sua cabeça e permeando descia para sua barba ia descendo pelo seu pescoço corpo ia descendo e a gola aqui traz a ideia para a gente dessa ideia aqui né mas não é a parte inferior das suas vestimentas dando a ideia portanto que o óleo ia permeando todo o seu corpo os nomes das tribos estão no seu corpo dependurado no seu corpo mostrando portanto a unificação é por isso que ele usa essa figura do óleo e o que a figura ensina sobre essa unidade primeiro ela é valiosa o óleo era um óleo precioso mostrando a valiosidade deste instrumento ah queridos irmãos a unidade do povo de Deus é valiosa é algo incomparável é algo único é algo singular além disso segundo lugar ela é completa é o corpo todo alcançando as doze tribos o povo de Deus ela é singular não poderia haver imitação de óleo desse óleo não poderia Deus havia proibido não pode fazer um óleo pra imitar a este óleo ele é só pra essa finalidade e ela é fragorosa ninguém pode impedir o seu perfume o óleo está derramando e a essência o aroma estava se espalhando a unidade do povo de Deus é um bom perfume é um bom perfume entre nós é um bom perfume para o mundo para que o mundo veja que Deus nos amou que Deus nos uniu que Deus fez de nós um só povo o Israel de Deus a igreja de Deus ela é unificadora é isso que a figura está ensinando unificando as doze tribos ela é como óleo precioso e a segunda figura o orvalho o orvalho o monte Hermon como eu disse a vocês ficava lá na cabeceira depois de onde ficava o território da tribo de Dan aproximadamente alguns estudiosos dizem que cerca de dois mil e sete centros a três mil metros de altitude lá no topo então Davi olha para essa questão geográfica para esse acontecimento e tendo em vista que Sião ficava ao sul ao sul lá na outra extremidade Hermon e Sião os montes Sião como que mostrando aqueles desfiladeiros aquelas montanhas mais baixas do que o Hermon o Hermon no topo aproximadamente trezentos quilômetros do Hermon ficava Sião e essa é outra linguagem que Davi está usando para mostrar essa unificação a unificação do reino de Davi que apontava portanto essa unidade desde Dan até Berseba o orvalho do Hermon daquela montanha daquele monte que tinha o seu gelo a sua névoa e então levantava-se esse orvalho e ele denso ele pesado e ele era carregado aos poucos pelo vento durante a noite e durante o dia percebia que o solo dos montes de Sião estavam umedecidos regados pelo orvalho do monte Sião mostrando portanto essa unificação essa benção de Deus sobre todo o povo de norte a sul Deus contemplando o seu povo porque há unidade o que a figura ensina sobre essa unidade primeiro ela é refrescante o orvalho traz esse frescor se você que já já passou em algum momento já esteve em algum lugar que você percebeu a densidade de algum orvalho de algum lugar você percebe como aquilo é fresco como aquela região é fresca como que naquele lugar a vida como que aquele lugar é diferente como amanhece o dia e você vê o solo molhado isso é importantíssimo isso era fundamental para a compreensão dos nossos irmãos ela é também vivificante ela supre a seiva da terra ela traz vida onde não há vida e ela é extensiva de norte ao sul todos os territórios de Israel sendo alcançados que coisa magnífica que coisa magnífica irmãos a unidade a união entre o povo de Deus ela elimina o calor das tensões ela elimina as animosidades quando o povo está unido não há espaço para animosidade não há espaço para tensões não há espaço para o fogo da fofoca que destrói a lavoura não há espaço para incêndios não há não há não há lacuna porque traz o frescor do alto você percebe que há vida onde não havia vida você percebe que há uma extensão gostosa maravilhosa da benção de Deus que vai alcançando a tudo e a todos mas quando não se há isso a gente vê o quão trágico é Davi está falando de algo experimentado e ele traz portanto e compartilha com seus irmãos essas figuras essa linguagem e eles entendem perfeitamente e depois de muitos anos eles cantam isso porque isso de algum modo foi perdido e eles estão como que exortando uns aos outros irmãos como que falando de um tempo áureo de um tempo maravilhoso de um tempo em que eles experimentaram a benção da unidade louvado seja Deus irmãos Deus quer isso para nós Deus nos pode dar isso Deus deseja Deus ama a unidade do seu povo e aí nós chegamos aos efeitos da benção da unidade versículo de número 3 o texto diz ali ali ordena o senhor a sua benção e a vida para sempre alguns estudiosos vão dizer ele está falando de que Deus ordena a sua benção sobre Sião Sião tem um papel muito importante geograficamente mas eu penso que a conclusão de Davi é voltando para o versículo primeiro é voltando para essa ideia né que eu já falei da figura da casa quando se vive juntos debaixo do mesmo teto convivendo com os mesmos propósitos com os mesmos ideais com a mesma aspiração com os mesmos desejos com a vida que honra Deus e que vive para Deus e que se compreende que o outro é parte da minha família eu sou dele ele é meu nós somos irmãos Davi então termina dizendo ali ali onde os irmãos vivem unidos ali onde os irmãos tem união ali o senhor em primeiro lugar o senhor ordena sua benção Deus abençoa o seu povo Deus abençoa unidade Deus derrama sua benção a unidade atrai a benção de Deus a unidade catalisa a benção de Deus chama a benção de Deus e quando isso acontece Deus se vê no seu próprio ser como um Deus pactual a liberar a sendo movido para ordenar a benção sobre a sua igreja quer ser abençoado não desgrude do seu irmão quer ser abençoado vivem em união com seu irmão quer receber a benção de Deus conserte a sua vida se há pendências resolva porque Deus só abençoará a sua vida e a sua família à medida que você estiver unido com o povo dele uma mesma fé um mesmo espírito o povo a igreja de Deus que milita em prol da unidade fraternal goza de saúde espiritual quer saber se uma igreja ela está com saúde veja se há coesão quer saber se uma igreja está com saúde veja se há harmonia na vivência e não é harmonia de vivência sacrificando a verdade não de jeito nenhum porque a verdade que é o fundamento que nos une sem verdade não há unificação que atrai a benção de Deus não é apreço da verdade não é sacrificando a verdade uma igreja que está unida que vive em união é uma igreja que tem saúde segundo lugar o senhor ordena a vida para sempre diz aí o texto se tem uma coisa que culmina com a morte é desavença é desunião é brigas é separações é coisas que não são resolvidas são as ofensas isso culmina com a morte se não fisicamente às vezes fisicamente mas culmina com a morte existencialmente tem gente sem vida tem gente que você olha nos olhos você fala assim os olhos dessa pessoa não brilha e aí você vai conhecer a história vai conviver com essa pessoa vai cavar um pouco mais fundo e à medida que você conhece você começa a entender por que não há brilho mas quando essas coisas são vividas do modo de Deus quando nós a nossa união acontece em torno do rei da glória que é o cerne que é o caule que nos une aí sim queridos irmãos Deus libera a vida vida abundante vida feliz e por que não dizer reverendo Hopp vida pujante vida robusta Deus ordena diz João Calvino Deus ordena sua bênção onde a paz é cultivada e olha o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos filipenses capítulo 4 versículo de número 9 o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isto praticai e o Deus da paz será convosco e PG2 se nós queremos a presença de Deus impactante a presença de Deus manifesta o Deus que habita com a sua igreja e que deseja estar com a noiva de Cristo precisamos viver coesamente o evangelho e nada pode nos impedir nada poderá nos deter porque nós nos tornaremos um povo cada vez mais forte e um povo abençoado pelo Senhor nosso Deus mas irmãos existem alguns cupins cupins que atacam a unidade e a gente precisa ficar atento porque se por um lado a unidade é um dom de Deus é um presente de Deus se você notar é muito interessante como que Davi usa aqui o verbo descer por três vezes que mostra é de cima é de cima unidade não começa na terra não é uma arranjação arranjamento humano não não é uma engenharia humana uma criatividade nossa ah o pastor agora com o conselho que criatividade fez que houvesse união entre nós nós estamos mais unidos não a gente traz incentivos de acordo com a palavra de Deus mas nós não temos essa capacidade de fazer de unir a alma com a alma de ninguém coração com coração só o Senhor pode fazer isso foi o que o Senhor fez lá atrás com as tribos que estavam separadas em pé de guerra mas tem cupins se por um lado é um dom a gente precisa ficar atento a gente precisa exercer a nossa responsabilidade em manter essa essa esse aspecto abençoador que é a unidade alguns cupins fofoca você vê algum irmão maledicente seja crente fala com ele meu irmão não faz isso não isso mina a unidade da igreja você vê algum irmão mentindo sobre coisas que envolvem outros irmãos da igreja repreenda-o com amor não deixa esse 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 fermento ficar presente na massa não seja crente ajude esse irmão a eliminar esse fermento um outro cupim que mina a unidade é a frieza tem gente que são frias nos seus relacionamentos e aqui não estou falando se o camarada é mais extrovertido introvertido não é disso não estou falando de frieza no trato com os outros indiferente com os outros são cupins e outros pecados que às vezes atacam podem atacar a lavoura de Deus e o que externamente além disso pode nos dividir irmãos algumas coisas o chauvinismo ou se você preferir o machismo o feminismo riqueza aparência futebol preconceito social condição social condição intelectual posicionamento político eu sou do partido amarelo eu sou do partido vermelho essas coisas podem minar a unidade e você precisa ter maestria para lidar com essas coisas para não permitir que essas coisas floresçam porque essas coisas podem impedir-nos de receber a benção de Deus de sermos abençoados pelo Senhor a unidade irmãos ela repudia o revanchismo não pode haver revanchismo na igreja de Deus eu sou melhor do que fulano eu falo melhor eu ensino melhor eu abordaria esse assunto de outro jeito para com isso para com isso não tem essa de revanchismo não tem essa de medir forças nós não estamos num brinquedo de cabo de guerra um grupo puxa de lá um grupo puxa de cá não nós vamos para o mesmo rumo uma mesma direção a unidade repudia o egoísmo não deve haver espaço para egoísmo no nosso meio a unidade ela repudia o individualismo você não pode querer viver a vida cristã sozinho do seu jeito não é assim que funciona eu na minha casa ninguém se mete na minha vida não me meto na vida de ninguém não é assim o jeito de Deus o jeito de Deus é estando juntos é olhando nos olhos é falando coisas que o outro precisa ouvir coisas boas e algumas coisas não são tão boas mas que são necessárias e é assim que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo a unidade ela aplaude a diversidade embora seja um conceito meio estranho nesse mundo que nós estamos vivendo mas eu me refiro a diversidade de histórias eu tenho uma história que é diferente da sua eu tenho os meus detalhes da história você tem os seus e nós estamos juntos nós somos da mesma família nós somos do mesmo Deus nós fomos alcançados pelo mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo a diversidade de cor o pessoal na cultura brasileira me diz que eu sou pardo mas eu sou filho de negro louvado seja Deus meu pai é um negro dos olhos verdes um negro chique eu digo pra ele mas nós temos na igreja pessoas com os olhos claros pessoas com os olhos castanhos e assim vai essa diversidade a unidade aplaude isso porque todos nós somos imagem de Deus e fomos alcançados com o evangelho de Deus Deus aplaude também na unidade as origens um é da roça o outro é urbano e não importa um é indígena o outro é isso é aquilo que o outro um nasceu na família rica o outro nasceu na família pobre não importa aplaude a diversidade também do status na igreja de Deus no meio do povo de Deus o doutor é irmão do pedreiro aleluia ah menino crente e eu termino avanço pra terminar quem aqui já assistiu aqueles os filmes X-Men X-Men eu assisti eu acho que todos com meu filho José agora estou numa outra etapa com o João de assistir alguns X-Men a filosofia do X-Men eu sempre quando vejo filme eu procuro botar os óculos da cosmovisão cristã então o X-Men se você olhar dentro do que vai acontecendo a filosofia é mostrar a difícil tarefa de conviver com o diferente você tem os caras que tem poderes tem aqueles que são os humanos normais e isso gera uma tensão na sociedade e alguns que tem poderes querem massacrar os que não tem poderes então é a difícil tarefa da convivência essa é a filosofia do X-Men e não é fácil só pegando o gancho dessa tarefa a difícil tarefa da convivência mas eu quero te dizer eu quero considerar aqui algumas aplicações sobre como que isso te torna possível já na visão da filosofia do reino de Deus em primeiro lugar eu queria que você pensasse o seguinte o lugar o lugar da inimizade da desunião da separação dos laços aconteceu lá no Éden é lá no Éden que veio a separação o rompimento dos laços da unidade as desavenças as ofensas aconteceram lá no Éden quando os nossos primeiros pais decidiram desobedecer ao Senhor nosso Deus deram credibilidade a voz de Satanás e receberam então a semente da dúvida e pecaram mas Deus mandou o filho dele o segundo Adão e o lugar da amizade do reatamento da união agora é a cruz foi o Calvário é quando o filho de Deus ficou estendido lá no Gôgota ali agora era o lugar porque a cruz se torna portanto o instrumento catalisador da unidade de todos aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo e pelos quais Cristo morreu a cruz faz de nós um e um que vive em união com o diferente não somos da filosofia do X-Men consideramos as diferenças e sabemos que somos diferentes mas a cruz fez de todos nós diferente uns dos outros um só amados pelo mesmo Deus e alcançados pela mesma graça estamos unidos em Cristo Jesus em segundo lugar para unir um povo Cristo travou uma guerra com o reino de trevas travou uma guerra e ele venceu e nos uniu pelo seu sangue derramado na cruz e fez de dois povos um só povo o Israel de Deus a igreja de Cristo se você já ouviu o evangelho se você já se decidiu pelo Senhor Jesus Cristo você é um só povo com nós e nós somos um só povo com você por conta do que Jesus fez é tudo sendo unificado em torno de um rei lá foi Davi mas Davi não precisou morrer pessoas morreram antes de Davi para que houvesse a unificação mas muitos anos depois um só morreu e morreu o rei o descendente de Davi para nos unificar e nos manter coesos em terceiro lugar Cristo também é o sacerdote segundo a ordem de Melchizedek ele entretanto ele não foi ungido com aquele óleo que os sacerdotes da tribo de Levi foram ele foi ungido com o Espírito Santo que desceu do céu sobre ele e permeou todo o nosso amado Salvador Jesus Cristo e o encheu com o Espírito Santo e o Espírito Santo queridos irmãos é o símbolo do óleo da unção sacerdotal que foi derramado sobre o nosso amado Salvador Jesus Cristo ele foi ungido com o óleo santo com o óleo de Deus com aquele que dá o bom perfume e a boa fragância para o povo de Deus e agora pelo Espírito Santo derramado sobre Cristo ele foi derramado também sobre o seu corpo a igreja e nos uniu portanto desceu dos altos céus o Espírito Santo no Pentecostes sobre a igreja o mesmo óleo a mesma pessoa que simboliza o óleo da unção de Jesus porque Jesus foi ungido e ele portanto é o legítimo batizador daquele que nele crê e nos une portanto em seu corpo e em quarto lugar para finalizar não despreze não despreze a unidade porque para que a unidade fosse doada e efetivada houve um sofrimento angustiante o Senhor Jesus chorou e o Senhor Jesus sofreu o desamparo do Pai e ele teve que morrer para conquistar e efetivar a nossa união com o Pai e a nossa união uns com os outros não despreze a unidade do corpo de Cristo e acontecendo isso Deus ordenará sua benção sobre nós e a vida para sempre em nome do Senhor Jesus e a nossa união e a nossa união e a nossa união e a nossa união e a nossa união